Mas a sorte dele está pra acabar. Ele não vai sobreviver a essa? É, mas você tem que enfrentar o mundo, claro. Uma lista abordando a história e a evolução de alguns controles de videogame, desde o ano que eu nasci, o ano do meu nascimento em 1993, até o ano atual, que é o ano de 2024. Se esse conteúdo funcionar futuramente, a gente pode trazer mais algumas autorizações. Ah, colocar de 1992 para 2025, por exemplo, se estiver vivo até lá, não sei se Deus permitir em vida. Mas é isso, a ideia é essa, trazer a evolução dos controles de videogame de 1993, o ano do meu nascimento, até esse ano atual. Então se liga nesse conteúdo que está muito bem trabalhado. Vamos lá então conferir o ano que eu nasci, 1993. Super Nintendo Entertainment System, o famoso SNES, controller, né, cara? Esse foi o controle, né, que é da época, o controle de videogame, então, que a gente vai até dar aqui uma analisada no controle e tudo mais, para tentar lembrar como é que é esse controle. Que é aquele clássico controle, né, cara? Onde a gente tinha aí, então, o nosso Super Nintendo, o SNES, né, cara? Eu chamava de Nintendinho, não sei se vocês chamam ele de Nintendinho. Aquele Nintendo branco, né, cara? Aquele controle clássico branco, vamos estar passando na tela aí para vocês conferirem. Que nostalgia que dá de olhar para esse controle de videogame, né, cara? Esse SNES. Então, esse SNES, pessoal, ele introduziu ali um design ergonômico, né? Com botões coloridos e um D-pad preciso, influenciando futuros controles. Ou seja, através desse formato de controle, acabou vários outros consoles aí se inspirar, por exemplo, o Xbox, né? Você pode ver que o Xbox tem aqueles botões, né, cara, ali, inspirados no Super Nintendo, né, cara? Pelo menos ali, eu acredito que se inspirou no Super Nintendo os botões do Xbox, né, cara? O controle do Xbox ali, botões coloridos, um controle mais original, né, que é diferente. Branco, inclusive, né, você pode ver que há essa semelhança também. Enfim, em 1996, a gente já teve um controle ainda mais, né, cara, um pouco até que polêmico, né? O controle do Nintendo 64, né, cara? Nintendo 64 ali, em 1996, a gente viu ali a evolução do Nintendo e tendo aquele famoso controle polêmico, né, cara? Que parece umas três pernas, né? Um controle de videogame que parece uma nave, né, cara? Como vocês preferirem, um controle muito engraçado, né, cara? E ele, né, dava pra jogar com quatro pessoas, né? Esse controle do Nintendo ali evoluiu pra esse controle, né, cara? E aí você pode ver que ele parece várias coisas. Parece uma garra, parece uma nave, parece umas três pernas. É bem engraçado esse controle do videogame, o Nintendo 64, então, jogava muito, cara. Pokémon Stadium, então, nossa, era meu favorito. Mario Kart, Super Mario Bros, a gente tá voltando no tempo, né? A gente vai vendo aqui a evolução dos controles e vai voltando ali no tempo. Então, esse controle, em 1996, que ele foi aparentemente lançado, então, ele foi marcado pelo inovador joystick analógico e gatilhos, permitindo uma jogabilidade tridimensional mais imersiva. E tridimensional no sentido de você, inclusive, jogar com até quatro pessoas, cara. Era uma bagunça, era muita alegria. Quatro pessoas jogando o mesmo console. Isso é coisa de outro mundo, cara, era muito divertido jogar Mario Kart, a zoeira, não parava nessa época. Ô, saudades, de 1996, hein? E vamos agora para o ano de 2000, né, cara? É, de 1993, a gente pulou pra 1996 e agora pulamos pra 2000, aonde tivemos mais evolução dos controles de videogame. E, é claro, não poderia faltar ele, o lendário Sony DualShock 2. Vocês lembram desse nome? É claro que eu estou falando do lendário PlayStation 2, né? Que é, eita, controle de PlayStation 2, que me traz tantas nostalgias, né, cara? Muita nostalgia no controle de Play 2, né? Que eu tenho Play 2 até hoje, né? Tem que fazer aquela parada de OPL, porque ele não roda mais o CD, mas eu tenho ele guardadinho, não sei onde, mas ele está comigo, em algum lugar. Não sei se na minha casa, em Búzios, enfim. É isso aí. A evolução DualShock original do PlayStation, adicionando feedback tátil, né, cara? Melhorou demais a ergonomia, né? Que esse controle era sensacional, cara. Controle aí da Sony no Play 2. Não tem como não falar e mencionar o quanto evoluiu os controles de videogame através desse controle de Play 2. E vamos para 2001. É, 2001 um pouco avançou aí, então, o controle. E tivemos, então, o Microsoft Xbox Controller S. Isso mesmo, o controle do Xbox. Aquele controle verde, né, cara? Wireless, muito legal também. Aquele controle preto, na verdade, né, cara? Na verdade, tem outras cores. Tem um branco também, né? Mas estamos aqui especificando o Xbox, então, é, controle S. Ele introduziu um design mais robusto e ergonômico. Com gatilho analógico sensível à pressão. Cara, é muito louco. E ele vibrava, né? Eu cheguei a jogar na época aí, um controle de Xbox vibrava, mano. Eu achava aquilo muito irado. Aquela vibrada do controle. E muito robusto, né, cara? Aquele gatilho do analógico também dele. Bem legal mesmo. E vamos para 2005. Em 2005 tivemos aí, cara, eu queria ter jogado na época, né? Só consigo jogar no emulador. Inclusive, em breve, eu vou jogar emulador aqui no nosso canal. Achei um jeito, né? Só Paulo Games recomendou um jeito de jogar outros games, né, cara? Com emulador. Sem nenhum vírus, sem nada. Sem perigo de vírus. Através da instalação de uma máquina virtual. Então, a gente vai fazer todo esse sistema e trazer em breve jogos de controle de videogame. Jogos de outro console, digamos assim, aqui no PC. Inclusive, aí, é. Good of War. Por que não? Creitão aí. Curto demais. Jogava demais na época. O Creitão. Good of War. A gente vai trazer do PlayStation 2 aqui para o nosso canal. O PlayStation 3 também. E outros consoles aí pesados, cara. Que nosso notebook deve rodar com certeza. Então, pessoal, esse controle do Wii, cara, não tem como não falar que evoluiu demais. A tecnologia avançou muito e nos deu a possibilidade de jogar como se fosse um controle de televisão, cara. Lembra desse controle aí? O Nintendo Wii Remote. O Wii Remote, né? Ele inovou em 2005 e inovou com um controle aí, né, cara? De movimentação, permitindo interações mais físicas e acessíveis às jogadoras casuais. Como, por exemplo, jogar tênis, cara. Imagina você estar com o controle e você movimentar como se estivesse jogando tênis. Cara, isso na época era algo muito revolucionário. Imagina. Hoje em dia já é um pouco mais ultrapassado, né? Porque a gente tem tanta evolução hoje da tecnologia que esse tipo de controle ficou avançado. Ficou ultrapassado hoje em dia. Mas a gente pode ver o quanto ficou legal essa evolução do controle, né? Você meio que vivenciava ali o videogame. Então, em 2006, a gente entrou, então, com o Sony PlayStation 3. Six Chassis Controller. Esse é o nome que dá, pessoal. Deixe nos comentários se eu falei o certo. E praticamente era uma evolução, né? É uma evolução do controle de Play 2. É. O controle de PlayStation 3 praticamente idêntico ao controle de Play 2. O controle de Play 2 ali, muito idêntico. Aí, esse controle de PlayStation 3, aonde introduziu o controle de movimento semelhante ao emote e o acelerômetro. Não sei muito o certo o que seria isso, mas é exatamente isso. E no mesmo ano, em 2006, tivemos a concorrência do Microsoft Xbox 360 Controller. O controle é aquele controle do Xbox, cara. O controle do Xbox lendário, que tem várias versões, né, cara. Tem o preto e tem vários outros. E me lembro um pouco da Dynavizu, esse controle ali do Xbox, né? Algumas similaridades com o controle da Dynavizu. Ele refinou o design do Xbox original, com uma melhor ergonomia e conectividade sem fio padronizada. Depois, né, demorou um pouquinho. Demorou bastante pra evoluir, né, os controles de videogame ficaram bem, né, cara, bem padrão. Em 2012, tivemos aí, então, um grande avanço com o Nintendo Wii, né, cara. No Nintendo Wii Gamepad, ele evoluiu. O Nintendo Wii evoluiu e tivemos, então, aí, esse Gamepad, né, cara. O Nintendo Wii ali, ele se tornou um portátil, né. A gente pode ver que não só se tornou um controle de videogame, como ele se tornou o próprio videogame. Nintendo Wii U Gamepad, então, foi uma combinação de tela sensível ao toque, controles tradicionais, ampliando a possibilidade de jogabilidade. Praticamente um tablet, né, galera. E, nessa época, um tablet era algo revolucionário. E, continuando, então, a nossa jornada aqui na viagem do tempo, tivemos, aí, então, em 2013, o controle de PlayStation 4, né, cara. O controle de PlayStation 4 era uma grande evolução. O Sony DualShock, DualShock 4. E a gente teve, aí, essa evolução do controle, né, cara. Do controle do Play 2, Play 3. E fomos, agora, para o PlayStation 4. E, é claro, que aquele sensor no controle é algo insano até hoje, né, cara. Foi algo genial que lançaram. Melhorou a ergonomia. Edicionou um toque pad capacitivo, né, cara. Além de luzes LED para feedback visual, que deixou os games, né, cara. Loucos, loucos, loucos pelo PlayStation 4 na época. Essa parada de LED, o sensor ali em cima, né, cara. Tudo aquilo ali era algo de outro mundo. E aí, com o avanço da tecnologia, não tivemos muito, muita, muita coisa para se contar durante alguns anos. Passou-se uns 4 anos. Em 2017, o Nintendo, ele revolucionou com o seu Nintendo Switch Joy-Con. O Nintendo Switch Joy-Con, para quem não sabe, é o Nintendo Switch, né, cara. Aquele Nintendo Switch mesmo. Azulzinho, vermelhinho, clássico. Aquilo ali, meio que revolucionou demais, cara. Porque ele meio que, parece que até dava para quebrar no meio, né, cara. Partir no meio o videogame. E é muito legal esse portátil, né, cara. Deve ser caríssimo até hoje. Não sei quanto custa, eu acho que é 2.500, não sei o preço certo. Mas ele revolucionou demais. Porque ele introduziu controles modulares que podem ser usados individualmente, cara. Ou acoplado ao console. Com assessores de movimentos super avançados. E aí, depois disso, cara, não teve nenhum controle, nenhum console que se comparou a essa tamanha tecnologia. Aí, em 2020, tivemos, então, aí o PlayStation 5. PlayStation 5, é. O controle de PlayStation 5, aí, considerado um dos controles mais evoluídos, aí, de todos os consoles. Tivemos, então, o PlayStation 5 e o controle Sony PlayStation 5 DualSense. Muito bonito aquele controle. E me faz lembrar demais, cara. Não tem como se lembrar do Kaiba, né. O PlayStation 5, aí, foi muito inspirado, na época, com memes, aí, com o Kaiba, né, que é do Yu-Gi-Oh. Porque é muito parecido a cor da roupa e a cor do controle, também. Então, nessa época, o controle revolucionou com o feedback háptico, né, que era avançado. E gatilho adaptativo para uma experiência tátil e imersiva. E, no mesmo ano, também tivemos, aí, o avanço do controle do Xbox, cara. O controle do Xbox, é, XS, né, o controle do Xbox XS. Para quem tem, aí, vai saber. Ele refinou o design do Xbox On, mantendo a compatibilidade e adicionando um botão de compartilhamento. Isso, aí, foi algo genial em 2020. A gente foi, né, foi avançando, o tempo foi passando. E, em 2023, tivemos, então, a Valve Steam Deck Controller, né, cara. Poucos falam disso, poucos falam dessa parada da Steam, mas é tipo um portátil da Steam, né, cara. A Steam, aí, a loja de games, uma das melhores lojas de games disparada, né, cara. E, tá aí, essa Valve Steam Deck Controller. Eu introduzi um controle adaptável para o sistema de jogo Steam Deck, combinando a ergonomia e a flexibilidade. Não tenho muitas informações sobre esse controle, né, cara, porque eu não fui muito ligado nesse controle em 2023. Mas, em 2024, a gente pode encerrar. A gente, vamos encerrar, então, em 2024, com o Razer Project Brooking, né. Não sei, ao certo, o que seria esse controle, né, cara, esse controle aí. Mas é algo surreal, porque é uma cadeira, velho. Isso mesmo, um projeto de uma cadeira gamer, que contém ali todos os controles e comandos. É como se você estivesse dentro de uma armadura, tem aquela armadura lá do Homem de Ferro. Pois é, cara, você tá ali dentro, ali, meio que controlando tudo. Toda jogabilidade, conceito de controle de game que incorpora tecnologia avançada, com uma ajuste automática e imersão em jogos. Você se sente praticamente dentro do jogo. Em pleno 2024, a gente tem esse sistema avançado de uma cadeira gamer com tudo ali, cara. Controle, televisão ali em cima, né, mano. É algo surreal, cara. Não sei se eu vou conseguir mandar o vídeo aí pra vocês, mas vou tentar mandar esse projeto aí e vocês vão ver. Que eu nem fiquei sabendo, né, cara. Você tá sabendo através dessa ideia que eu obtive de mostrar a evolução dos controles. Impressionante, né, cara. Um bagulho simplesinho ali de Nintendo ali, né, cara. De assoprar a fita. E hoje, tu vê a tecnologia como é que tá daqui a pouco. A gente tá no mundo real jogando videogame no meio da rua. É algo surreal mesmo. A evolução da tecnologia é assustadora. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desse conteúdo, que eu acredito que ainda não existe no YouTube e em nenhum outro site. Que eu tô vendo por aí a evolução de um determinado console. Não tem de todos os consoles juntos. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assim, deixe aí, né, cara, o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilha aí e comenta. Comenta aí o que vocês acharam desse conteúdo e qual controle de videogame marcou a sua vida. Tamo junto, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho